Então rapaziada, bom dia, faz um, só o caramba, faz um tempinho que eu não faço vídeo, a galerinha tá aqui em cima, tô adaptando o puff aquece no canil agora, segundo o Claudio, tem que dar uma desapegada e a gente tem que aprender a ficar sozinho, é isso que tá faltando pra eles, e hoje eu vou botar o puff pra dar um rolê de bike pela primeira vez, ontem eu andei de bike com a Maya à noite, foi tranquilo até, apesar de ela dar uma desvirtuada por causa dos cachorros, deu pra manter o controle, mas ela é filhote né, vamos ver como é que o gordo vai sair hoje, mas primeiro vamos limpar aqui né, o palcanil, deixar tudo limpo, deixar secando enquanto a gente dá esse rolê de bike, é uma luta. Bom, acabei de descobrir que faltou água e as duas torneiras que tem aqui, água direto da rua, então vamos dar o rolê de bike primeiro, esperava vir a água pra poder lavar aqui em cima, enquanto isso deixar eles soltos, cansando um pouco, deixar eles interagindo e levar o gordo né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então o rolê foi mais tranquilo do que eu esperava, o puff até me surpreendeu, aguentou bastante o rolê, me arrastou na verdade né, me arrastou por aí. A Cassie cansou rápido, mesmo sendo mais magrinha, cansou rápido, faz tempo que ela não faz exercício, e a Maia parece que não cansa nunca né, eu fiz o dobro do trajeto com ela, e tá aí, tá ofegante mas tá bem tranquilo. Vamos lá, Maia. Me parece que correu. É isso, tentar manter uma rotininha de treino, de exercício com eles, pra ver como é que vão ficar aí até final do ano. Tchau. 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 Tchau.